Rádio Vizela Sempre ligados consigo Mas a minha aguerrida teimosia é quebrar dia a dia um grilhão da corrente Livre, não sou, mas quero liberdade Trago-a dentro de mim como destino E vão lá de dizer o sonho do menino que se afogou e flutua Entre nufas de serenidade depois de ter a lua Obrigado, Sérgio Quando o avião aqui chegou Quando o mês de maio começou Eu olhei para ti, então este aqui Foi um sonho mal que já passou Foi um mau bocado que eu canto Vinha esta viola numa mão Uma flor vermelha noutra mão Vinha um grande amor Marcado pela dor E quando a fronteira me abraçou Foi esta barragem que encontrou Eu vim de longe Eu vim de longe De muito longe E quando a nossa festa se estragou E o mês de novembro se afigou Eu olhei para ti, então este aqui foi um sonho mal que acabou Eu vim de longe Eu vim de longe De muito longe Como o que a gente quer voltar E esta viola numa mão Coisas começadas numa mão a carta em 1956 quando assentaram em que era urgente o poeta apesar dos olhares que ele lançava a tudo e daqueles casacos de trazer os mapas todos viram abraços com mil dificuldades em primeiro lugar a da morada um prédio da cor dos pássaros disso do fundo ao da sal fora lá deixar ver dois anos antes ou já tivera aquilo e era depois não interessa de qualquer forma jardim do tabaco carnito portas de louro alto magro peludo pouco de aconselhar escrevia não escrevia cumprimentava não cumprimentava ia não ia demais provavelmente até um dos outros estavam quietos era eu posto que entraram os jornalistas em ação por meio de telefonemas se não se tinha visto seria possível a isso é que era obrigado desliga e sondaram também algumas mulheres de porte sexual que atribuíram àquele perguntar todas as polícias políticas e não abriram bico sobre coisíssima nenhuma e ainda se riram deles fazendo imitações bem havia outros poetas mas esses já estavam de acordo até pela apresentação a tempo e horas valorosos trabalhos eleitorais simples os fortes de resultado à vista nada de metafísicas como se tinha visto mas também grandiosas eleições anteriores esses porém estavam certos mais que certos o convinha agora era que o outro aparecesse não fossem lá os bandaios e o que se calava num grande insulto a todos é dizer o propósito volta não volta veio uma informação de paris mas tão contraditória sendo boa que até fazia mal lê-la segundo o relato o poeta estava agora agora em três sítio ao mesmo tempo na negra Moscóvia na branquíssima Washington e nas londres além disso e aqui o informador a mafanhar um pouco o papel do relato o homem que não clara um plano exclamaram os poetas de Lisboa sabe de Lisboa sabe Deus se conforme com uma excelsa dignidade nos leva neste momento de consciência humana as eleições igualmente grandiosas entretanto algures voa amália kandinsky o poeta premia os intestinos tinha acabado de traduzir rambo e preparava como espera para mais alguns trabalhos de sentes em prosa rítmica a literatura propriamente sair a barriga é que estava cada vez pior a um febrão e sucedia-se outro mas com mais sal e pimenta à volta do prato limpo os graves problemas da pátria enferma como que coincidiam na região do corpo com aquela aguda sensação de desgraça que ia do externo ao sexo e a região das mãos de modo pela pátria e ali a com certeza ainda lhe dissessem um nunca tal lhe seria mais difícil do que evacuar depois dez dias de morro ou saber vomitar apenas as coisas mais diga-se agora em abono de verdade que um poeta nem sempre é tal e qual uma apatia não tem hotéis nem caminhos de ferro nem imprensa por ele nem ordenado onde se engana vão ver quem o corrija até ficam contentes e qualquer dos juízes do supremo é mais sério do que eu também que por isso mesmo se tem visto muitíssimo bom poeta nem chovia quanto ao da liberdade o poeta atingir os tamanhos adultos num grande cemitério sempre cheio à força de jazim que não assentavam na terra nem ficavam no ar eram como flores brancas onde as pessoas se deitavam a respirar pequenos disticos saiam da terra úmida o mais impressivo de todos rezava assim o homem que queria fazer uma revolução veio para aqui pensar nisso não amasse a sua forma de revolução apesar disso ou já com isso às costas o poeta forjara realmente um plano louvar o ser amado ter amigos leais escrever todos os dias ou dia sim dia não publicar o possível e protestar com lhanesa com simplicidade quer pessoalmente quer por telegramas contra toda e qualquer propriedade se mandou este plano tão simples tão nacional é que ficar longe da realização para amar com decência eram precisas muitas muitas coisas principalmente gente menos zangada para ter amigos leais que seria preciso e pode estar com lhanesa com simplicidade quem pode ter lhanesa e simplicidade quando lhe dão para baixo em cima do cabelo com um palco mário césar e volta a nascer quando um barco minha palavra e dão que sou nascente não adrigal de madrugada amor 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 presente a cada espiga despedida minha raiz de pinho verde na selo azul tocando a serra ó minha mágoa e minha sede ao mar ao sul da minha terra é trigo loiro é lentejo no meu país neste momento o som cai no vento beija se era louca em movimento minha palavra e dão que sou nascente não adrigal de madrugada Amor é mais, amora é mais, curte,ится em cada espiga, descuidada Olhos amêndoa, té serneira escura, onde se aprende a desventura Olhos escudida, amor encantada, anda perdida, não encontrada Oh, minha terra, minha aventura Esta de nós desamparada Oh, minha terra, minha honjura Por mim perdida, minha chave La, 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 la...